foi o que ele fez na DCC, entendeu, André? Não era um even play field, é isso que a gente fala. Eles não estão jogando o mesmo esporte. Eu já falei isso várias vezes. O Gordon não está fazendo o mesmo esporte e nem tem os mesmos objetivos do resto da manada. E isso não é um elogio, isso não é uma babação de ovo, isso é uma constatação de um fato. Porque o Gordon foi lá e ganhou a categoria e a superluta de forma inédita, isso nunca aconteceu na história da DCC, e do momento que ele ganhou a superluta, 24 horas depois, ele tinha feito 30 posts no feed dele. Incontáveis stories. Muito mais do que todos os outros campeões juntos. O campeão de 66, o campeão de 77, o campeão de 88, o campeão de 99, o campeão absoluto e as campeãs femininas, nenhum deles fez a quantidade de posts que o Gordon fez e ele é o que menos precisa fazer. Ele é o que mais alavancou. Os patrocinadores, os amigos fiéis, os companheiros de equipe, o professor dele, as marcas, os patrocinadores, o próprio ADCC, o evento, o dono do ADCC, o organizador, a namorada dele. Ou seja, o cara usou as 24 horas depois dele, não foi pra descansar, pra tirar as férias, pra comer chocolate, pra pisar, ele tirou pra trabalhar, filho. Então, tudo isso que eu te falei, soma tudo isso que eu te falei, você entende agora o que é o Gordon no cenário atual. Então, as pessoas vêm pra cima de mim e falam, é, mas ele não tem 13 campeonatos mundiais de kimono. Pra que ele não tá competindo com bochecha? Ele não tá nesse jogo. Ele não tá jogando esse esporte, ele tá em outro esporte. Ele tá trazendo o Joe Rogan pra sentar e ficar assim, ó. Ele tá trazendo o Tony Hinchcliffe, ele tá trazendo o Ali Abdelaziz, ele tá trazendo atrizes e atores de Hollywood. Ele tá em outra... Ele não tá jogando contra esses caras. Ele tá fazendo outro esporte. O objetivo dele é outro. Quem não entender isso vai continuar pra trás. Foi o que eu respondi em vários comentários no meu vídeo no YouTube, que tão falando ali, ah, mas você... Não, meu filho, é que você não tá entendendo. E até fazendo um link aí com o teu curso, é um pouco isso, né? Assim, é... O que o Gordon tá fazendo, cara, é uma visão muito mais lá na frente. É isso aqui, André. É isso aqui, ó. Exatamente. Entendeu? É o que você enxergou e tá trazendo, né? Total. Inclusive, até ligando, talvez, com essa tua função hoje de manager, você talvez tenha essa capacidade, essa visão maior, por toda essa vivência que você teve, de poder, de novo, doar pra uma galera que você enxerga, que tem potencial, e trabalhar da melhor forma possível. Sem dúvida nenhuma. Entendendo que não é só a parte de performance física. Sim. Né? Isso que talvez você esteja trabalhando no... É exatamente o que eu tô fazendo. A dificuldade que eu encontro, que eu sei que eu vou encontrar, e eu tô tranquilo com isso, é a aceitação dos atletas de que eu tô vendo algo que eles não tão vendo. Principalmente o atleta que é campeãozão. Sim. Porque quando o atleta é campeãozão, ele já acha que ele bate no peito e resolve. Sim. E aí o cara não sabe negociar um patrocínio, uma renovação de contrato. Sim. O cara não sabe as cláusulas que tem que estar ali depois que ele foi campeão. Ele tem que entender muito o seu valor, né? E às vezes... Mas, André, não vai acontecer. Eu sei. Não vai acontecer. Só que eu sei disso. Eu tô preparado pra isso. Como eu falei, eu não sou mais moleque há muito tempo. Sim. Então eu vou lidar com muita gente que não vai entender. Eu tenho que ter paciência. Sim. Porque eu... Assim, sabe aquela coisa aí? Perdoa, senhor, porque eles não sabem o que fazem. É assim que eu tenho que estar. Com o coração pronto dessa forma. Porque os atletas vão chegar e falar não, mas você não tá querendo o meu bem. Peraí, cara. Eu tô vendo lá... Ah, eu não tô vendo o que você tá vendo. Tô vendo muito lá na frente. E o cara, quando é campeão, ele tá com o ego lá em cima e isso enturvesse a visão dele, entendeu? Sim. Então ele tapa meio ouvido, ele começa a fazer umas merdas e ele não deve fazer. Porque a carreira dele vai pagar lá na frente. E eu tô fazendo tudo pra que lá na frente ele esteja muito melhor do que ele tá agora. Mas existem coisas que precisam ser feitas, contratos que precisam ser assinados, e contratos que precisam ser cancelados pra que ele chegue lá. E isso não vem de um lugar de eu quero tomar o seu... Não, não, não. Eu tô aqui pra te ajudar. Na verdade, eu tô trabalhando pro cara. Sim. O manager, o papel do manager, eu sou um funcionário do atleta. Ele me contrata pra... Ele é a empresa. Sim. Eu sou um funcionário dele. Eu vou trabalhar pra organizar a vida dele. Pra organizar o dinheiro dele. Pra organizar a carreira dele. Pra ajudar ele a tomar as decisões certas. Por exemplo, mais uma vez, sem denegrir, sem falar mal da pessoa. Que até é um cara que eu gosto muito e vou estar com ele semana que vem. O Felipe Preguiça, no dia... 7 de agosto, quando o mundo perdeu o Leandro Lohr, num assassinato absurdo, que aquele cara tem que pagar mil vezes pelo que ele fez, o Felipe, ele não tinha condições mentais e psicológicas, não é de lutar contra o Gordon. Ele não tinha condição de lutar contra você, contra mim. Ele não tinha condição. Ele não tinha condição. Ah, mas você acha que você é melhor? Não, não, não. Você tá entendendo. É outra situação. Não é perda. O choque que ele tomou, que ele ainda nem assimilou a perda naquele momento, ele não tinha condição de tomar decisões por ele mesmo. Então, quando ele acordou naquela tarde do dia 7, ele foi colocado contra a parede se você vai lutar ou não vai. Ele não era o que era pra tomar decisão, porque ele tinha que tomar decisão era o manager dele. Verdade. E ele não tinha ninguém pra tomar decisão pra ele. Não tem. Ele não tinha ninguém. Não sei se ele vai ter um dia, mas ele não tinha ninguém. A pessoa que eu sempre vi como um mentor pra ele sempre foi o Rominho, o Romulo Barral. Que não tava com ele naquela oportunidade. E eu não sei porque que não tava com ele na DCC também. Eu não sei o que tá acontecendo entre eles. Eu sempre gostei muito de ver o Preguiça junto com o Romulo. Porque o Romulo é um cara porra, com outra visão, com outra vivência, com tudo isso, entendeu? Com uma bagagem diferente. Eu não sei se tá acontecendo alguma coisa particular. Eu não quero nem levantar essa lebre aqui, mas me faz falta ver o Felipe ladeado pelo Romulo. A mim, Vitor, me faz falta ver. Eu tenho uma admiração pelo Felipe enorme, tenho uma admiração pelo Romulo enorme. E vi essa aliança entre eles, uma coisa muito salutar pros dois. E não ver o Romulo ladeado dele naquele dia 7 de agosto, lá no Texas, me fez mal. Eu falo, quem é que tá falando pelo Felipe? Não, ele que tá tomando as decisões. Ele não tem condição. Não, eu tenho sim. É igual quando você toma uma e outra e você fala, não, eu tenho condição de dirigir. você não tem, você não devia estar dirigindo. Você vai mandar mal, você vai ter problema. Você pode não bater e morrer, mas você pode arranhar o carro, você pode furar o pneu, você pode atropelar alguém, pode ser muito grave ou pouco grave. Mas ele não era pra estar tomando decisões, tinha que ter alguém pra tomar a chave dele e dirigir o carro. Não, não, ele não vai lutar. Não ofereço mais 20 mil dólares. Ele não tem condição, André. O Felipe não tava em condição de aceitar uma proposta financeira. O mental dele não estava funcionando. Não tava assim, não tava. ele acha que tava. Mas não tava. Então tinha que ter alguém de fora pra falar assim, não, o meu trabalho é tomar as decisões certas pelo meu atleta. E as decisões certas muitas vezes são passos pra trás. As decisões certas muitas vezes são pra, ó, sai daqui, vamos pelos bastidores aqui, vamos adiar essa luta. O Gordo mesmo falou, se quiser adiar, adia. Não, 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 eu quero lutar, mas eu quero lutar só 30 minutos. Não, a gente não vai mudar. O Gordo tava certo, não quero mudar nada do contrato. Então vamos lutar uma hora só. Não, 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 o contrato é sem tempo. Ou você luta, porque lutar meia hora, lutar uma hora, lutar 20 minutos, ou lutar, você não tá com a condição de lutar. Sim. Ou você não tá com a condição de lutar sem tempo. Seu amigo teve uma situação fatídica, você tá com a condição de lutar, mas com o tempo. Você quer mudar a condição do contrato? Não pode, eu acho que ele tá certo. Então ali o Felipe foi falar depois, também outra decisão errada depois da luta, falar mal do Gordo, foi vaiado. E é triste ver isso, porque o Felipe não merece ser vaiado. Mas mais uma vez, André, ele não tava em condições de tomar a decisão de falar no microfone. Ele devia ter terminado a luta, ele saiu dali e embora. Vai pro quarto dormir, vai pro aeroporto e embora. Alguém tinha que ter feito isso por ele. Porque ele não tinha condições, por mais que ele venha me dizer, ou amanhã, quando eu encontrar com ele, não, Vitor, eu tinha condições, você tá maluco. Tudo bem, eu não vou falar mais nada. Mas eu continuo não acreditando que ele tinha condições, porque eu não teria se eu perco um grande amigo meu assassinado na noite anterior. Que eu não pude me despedir, que me ligou de noite pra me dar boa sorte na luta e eu não atendi porque eu tava dormindo. Imagina quando o Felipe acordou e viu a mensagem do Leandro e falou, irmãozão, quebra tudo, vai lá, dá um pau nesse cara, não sei o quê. E você sabe que aquele cara nunca mais vai responder a mensagem sua. Como é que a tua cabeça, teu coração fica? Você tem condição de lutar com o cara que quer te matar? Ah, eu vou transformar isso em energia? Não vai, isso é em filme. Isso é mentira. Você não vai transformar, você vai ficar fodido ali na frente dele. Você não vai transformar essa energia. Você não vai conseguir superar isso porque isso é só contado em filme, bicho. Na verdade, você vai ficar mal, deprimido, não tem condição de lutar. Não vai desempenhar. Não vai performar. Sai fora. Era o que eu teria feito por ele.